Fala galerinha, rapaziada, mais uma live começando, temos muitos convidados, vamos começar hoje jogando no pubzinho, salve pra galera do chat, temos aqui meus convidados presentes no mesmo local que eu hoje né, então é isso, salve pra Portugal, tão mandando aí um hi, tamo junto, valeu, mais uma live no facebook game, tamo junto, vamos pra live, vamos começar o joguinho, vou chamar os meninos aqui, olha aí, o louco tá, acho que foi precoce, 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 chegar primeiro que vocês, passar aí Rafa, passar aí que dá um salve pô, pra galera, não, pô, não sabe, pô, mostrar que a gente tava fazendo aquele tratamento na live, entendeu, é, espero que eu cheguei a perder com vocês, é, pouca gente tem aqui, tá, acho que vai ter aula nessa escola aí, vamos, não, a gente tem aula, eu tô caindo na janela, nossa, cai errado velho, não tem janela embaixo, mas não ferrei, eu peguei bala, piada né, não tem aula velho, Lucas F, né, ela é de, que eu, normal, essa escola velho, quatro aqui ó, vai, vou morrer, vou morrer, vou morrer galera, vai não, vai não, tem gente comigo aqui, sou eu pô, não, não é tu não, não é tu não, não é vocês não, eu tô longe de vocês, bora, tá com quem, tá com empate já, enfim, mano, eu tô com, eu tô dentro do banheiro escondido aqui, só esperando alguém aparecer, e aí, tipo, aí, 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 aí bora, que susto, que susto, parecia um fantasma, tá bulando aula do povo sai 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 directing Granada hein Agora ganha Meu deus do céu Ah foi nois, foi nois Foi nois? Tem em cima de nois né já Tem, tem, tem Você deu uma mira mano Estão telhadas, estão telhadas Não Aqui fora aqui Preciso de cov... Pedro, dá a covada direita ai Peguei granada Entrei, entrei na sala Entrei na sala Tô surdo Tem costa, tem costa, tem costa Morri Foda-se, mata o cara Tá o Shano, tá o Shano, show, show Foi doido Vem pra cá aqui não, vem pra cá aqui não Tô tentando Vou entrar nessa linha aqui ó Entrei, entrei Tô morto Tem a kit no meu corpo mano Eu tenho bandagem aqui ó, pega aqui ó Ai Tô pra frente Ainda a carinha Ah, ele não deu Tem bandagem aqui, pega aqui Solta, solta, solta Solta, solta, solta Joga logo ai vai Nossa, nossa, três caras aparecendo na minha frente Caralho, chegou a turma do fundão Como aqui ó, o que vocês tão fazendo? O que eu tô fazendo? Eu estou jogando Aqui a gente dá até zoom na câmera aqui jogando né Tudo instalado aqui acompanhando vocês pelo chat Aqui tá a tela E Aqui ó, dá um salve aí Rafa O Ciclope tá comigo Isso É, fazendo tratamento no pé Pra recuperar mais rápido Aqui a gente não para, aqui a gente faz tudo né E os meus companheiros de squad Então estão ali ó, dá um salve aí rapaziada Olha lá ó Estão ali do outro lado É, estamos aqui em casa Lentamente com amigos É isso É um squadzinho É um squadzinho Deixa eu ver, eu tô, mano, eu tô lá no céu ainda Deixa eu ver onde os caras vão cair e eu falo pra vocês Eu quero ir lá pra esquerda, o que eu vi aqui Ixi, cara, lá pra baixo Não, não vi ninguém aqui comigo, com o Pedro Aqui é nóis, aqui é nóis, aqui é nóis Só andar em grupo, mano Tropecei Caralho Ah, meio que me atiraram Aí tá atirando Aí provocaram Aí tá atirando Acabou Vou buscar, vou buscar em casa Ah, já tô hein Já tô, já tô Preciso de armas só, só tô de Tomegan Boa Restou full 3 Beleza Faz tempo mesmo Sai Peguei né, não Meu bonequinho fez o Pegou Peguei, que jeito Os caras vão vir com sede, hein Pô, tiraram de longe Cadê o Lucas? Tá com a nóis aqui, Lucas? Olha lá Olha lá onde ele tá Ele gasta muito Lucas faz as costas deles aí, Lucas Tão dando tiro em nóis aqui, eu não tô te vendo no Discord, Lucas Não Tô mano Preciso de... de uma arma de verdade, tá ligado? Adoro Achei Tem muita coisa aqui, Pedro? Arruchando os caras, mano Tem nada aqui Não Sério não Tem uma caça aqui Tocou os 3 aqui, Lucas Aqui em cima Pá Tão separado, né? 2-2 Sim Tão separado A gente é isso A gente é isso A gente é louco, tá ligado? Estendido Isso É Tô pra guerra 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 Vamos juntar Vamos juntar Tá com a arma pra longe Tô de... Mini Quero 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 Eu tenho estendido aqui, quero? Quero Apai O Pedro, que susto, mano Ai, da zona sua Outra milha aqui Que isso? Mano, tem fumaça aqui Foi os caras Foi os caras Ou foi o Pedro de balhaçada? Não Eu bem que não Então foi os caras Os caras tacaram fumaça em nós aqui, ó Cadê vocês? Vamos lá, Pedro Fumaça não pode Vamos cobrar esses caras aí, mano Fumaça não É, eu taquei uma deles também Ah, tomamos o tiro Eu e o Pedro já Nossa, mas passou muito perto, mano Nossa, passou de novo agora Só os dois Ai, HE HE Os caras tão aqui Os caras tão bravos Que tão vindo atrás de nós aqui também Os caras podem tá em... Os caras fizeram a casinha pra nós Tamo junto já Tem cara vindo de trás aqui Tem gente vindo de trás aqui Tem gente vindo de trás aqui Ó, tem esquerda aqui não Cuidado É, eu tô tentando vazar aqui Cadê onde vocês estão? Vocês vão ficar escondidos? Não sei que vocês estão no inferno Vem! 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 Vou vazar então Seu bobo Vamos correr, vamos correr Ha, corre, corre Vem! 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 Rapaziada que tá atacando por nós Valeu Bora, bora, deixa o Pedro aí Não, 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 tá louco E amizade? Vão pra onde? Vão pra onde? Drop, vamo no drop Ah, peguei Cadê eles? Esquerda, esquerda, esquerda Vai, vamo Reto aí, ó Só tô olhar pra frente agora Vai, vai, vai que eu te guio Vai que eu te guio, moleque Deixa eu tô com o piloto Vai! Acerela, acerela Acerela Vai pra esquerdinha Depois dessa... Aí, ó Tem que subir, tem que subir Tem que subir, vai, vai, reto Tem que subir, vai Tem que subir, vai reto Vai, não, vai, vai Direita aí, ó, direita Isso, agora a esquerda Vai subir daí, vai subir daí Isso Subi Só não bate É lá na igreja, tá por aí, olha na igreja Tem ninguém no drop Ali, ali, pra esquerda, ali, drop pra esquerda Não tem nada, meu filho Pô, mano, tá de sacanagem, mano Tem cara, tem cara no drop Tem cara no drop, já vi Tem? Tô chegando, ó lá Aí, 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 vamos matar, vamos matar Agora é hora de matar, agora é hora de matar É um drop, é um drop ali É um cara só, né? Ele tá no drop, eu só vi um cara Vai pra cima, ele vai abrir Segura o B, ó, segura o B, ó Nossa, ele chutou a gravata Vamos abrir os três Vamos, abrimos Já era Ah, é o último O que ele tinha? O que ele tinha? Que é um deus do zaku disso aqui pra pegar o drop É um bike? Que porra é essa? Uma coleta de emergência Uma coleta de emergência pra nós salar daqui Ah, vamos no outro drop agora Vai ser os zé dropinhos na vc Tem um compensador aqui, alguém quer? Quero De que? Pega aqui, ó De que? Quer ou não quer? Mas eu não tenho... Eu tô de ruim o ar Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Vai, pega, Lucas, aqui, ó Vem, vem, vem Cadê tu? Tô descendo aí, tô descendo aí Aqui, ó Vem, vem Me serve, eu não tenho sniper Tem essa Não é de sniper não, pô Não é de sniper, é de arma curta Tá vendo? Fala que era, depois tu fala que não É verdade, é verdade É mais fácil Eu dropo 8x aqui Ah, tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui, meu irmão Que isso? Que suco da porra Derrubei Tem outro, tem outro, tem outro Onde ele tá? Não sei Tá atrás, pra esquerda, Guilherme Tá junto, tá junto Tá, mata ele Marca a esquerda aí Vai Calma Tá aqui, tá cravado em mim aqui Matei o amigo dele Tá, tá, passou a esquerda, Jota Tá te rushando Pra esquerda Sai a esquerda aí Tá aí mesmo Só as costas ele tá Agora eu não sei Pode tá aí na direita Matei Mano, eu miei muito ele, velho Que isso? É a pedalada do NJ Toma aqui, toma Toma aqui, toma Vai pra lá que eu vou pra cá Ah, mataram o nosso fofinho amigo, Pedro F, 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 Gordão F, Gordão F Mataram o nosso fofinho Cadê o corpo dele? Vou aqui, mano Vou fazer justo Saudades Vou pegar sua mira aqui Saudades do meu amigo, Pedro Esse jogo sempre me ferro F, Pedro, mano F, Pedro, F, Pedro Tem uns negócios diferentes aqui, mano Obrigado, quem quer água aí? Opa Também Também de longe Por favor F, Pedro, vamos vazar daqui, mano Pelo amor de Deus Tomou, Lucas? Vamos vazar daqui, vamos Vamos, vamos Meu amigo Falei, Agnello Pra cá Vai matar, vai matar Olha Onde tá? Onde tá? Não sei Olha os 3 caras ali Tentei o Lucas Só tomei Quer vazar? Nossa, não quero não, morri Os caras tão vindo, os caras tão vindo Ai, o carro Cadê eles? Me pega no colo Ai, meu Deus Nossa senhora Olha o nosso pub Vou botar a música do nosso pub Olha aí Olha o nosso pub É ruim É ruim Pergunta que o Ney responde, bora Vai mandando Vai mandando Vocês perguntam O pai responde O pai tá online Sempre Manda pra nós Tá morando aqui em país, Ney Pô, irmão Só dá o Google Resenha Tô morando Em Paris 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 O país que eu moro é Paris França Ney, como tá seu prédio em Balneário Camboriú? Ó, tá lá, mano Demora que só Ela não Ela não Ela não Ela nunca vai ser eu Ela não Sem querer Ela nunca vai ser eu Eu não Ela não Ela não Ela não Tem vestido Ela não Pá Tudo Ela não Tá 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 Ô Que bom, bebê? O Art vai nascer no respawn da terra agora Eu vou atrás do Art Tá apressando o cara aqui Tô com o saizinho Vai fazer a molotov ou o Art? Vamos voltar, é Vamos lá, curta, Pedro Vamos lá, vamos lá, curta Me quer ir Solta um bilete MF, 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 MF Deis, mais um Deonto Vinda, caralho Ai Faltou um Vou deixar, não bota não Olha esse sacado De Zelda Falta dele Vai, vai, meu filho Vem, um De cada vez Vai, pai, pai Da fila Vem no pai De novo Eu spray da LNJ Eu tenho smoke ban Pode ser NPA também Vamos lá, vamos lá Ah, eu tô sem Glock, peraí. Vamo pelo MEI, vamo pelo MEI. Peguei, 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 roubaram minha Glock. Então vamo B. Você droppou, eu droppei tudo errado. Banguei, banguei, banguei. Meio tomou muito tiro. Meio tomou muito tiro. Vamo B. Vou com a costas, tá? Me CT. Ficou o que não? Costas. Básico não. CT, CT mais um. Boa. Boa. Plou, plou. É, famoso plou, plou. Eu vou cair rato, vou cravar meio. Eu acho que vou puxar banana, hein? Vou puxar banana, hein? Se eu morrer da banana, eu vou ficar pá, hein? Vou dar um cobertinho banana aqui pra nós. É. Flashbang. Flashbang. Tem bomba aqui. Tomou muito tiro, mano. Peguei na direita. Tem três aqui, tem três, tem três, tem três. Ai. Tô mãe. Meio, meio, costas, nip, nip, nj. Ah, só fui reto. Mas não. É isso aqui, B. Vai vir um base. Era da base aqui. Que susto! Eu falei, cara, eu falei. Vamo, 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 Léo! Vamo, porra! Eu dou com uma grama aí. Pra cá. Já tropei, já tropei. Vamo, 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 vamo. Vou dominar a MF agora, senão eu não sabia que é preto. Vou passar a bola banana de novo, velho. Flashbang. Molotov out. Flashbang out. Pula. Pula, bebê. Setting smoke screen. Banana pra nós, mano. Flashbang. Quase aqui na B. Espera, deixa eu fazer uma bombinha na B aqui. Mano, eles perderam a informação do Major. Flashbang out. Resmoke caixão. Tá bom, meno, Jota? Passa o suporte. Venha na B, venha na B. Pela piscina. Pela piscina. Pela piscina. Pela piscina lá. 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 Tem quatro laranhas. Tão aí, já. Tão aí. Olha os leão, mano. Deve ter também. Tá mais um aí. Não, tá, tá. Desculpa. Vai galor de piscina. Puxa-nos. 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 Vai mais, LJota? Chega? Hã? Vai mais ou chega? Vamos ter que dar uma treinada. Vamos ter um fechão. Tem que dar uma treinada hoje. Agora. Galera do chat. Tamo junto. Obrigado pelo jogo. Valeu galera que é complementar. Apoio todo o meu chatezinho. Essas mensagens, essas mensagens. Não dava pra ler tudo. A gente perdeu essa última UF. Fazer o quê? Mas parte, parte, parte. Ah, me perguntaram aqui como vai a lesão. Tão bem. Ficam mais umas duas semaninhas de molho. Lá pro final de janeiro eu já posso voltar a jogar. Beleza? Obrigado pelo carinho. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. É nóis. Beijo a todos.